Para mim, a sexta-feira é o dia da transição, que a gente sai do cenário Copa e entra no cenário Campeonato Brasileiro, pelo menos por enquanto vem sendo assim, nesse contexto de calendário, jogos de semana de Copa, jogos de fim de semana do Brasileiro, e parece que são dois atléticos diferentes, um atlético do Campeonato Brasileiro com até alguns bons resultados pontualmente, mas com alguns outros vários resultados ruins e às vezes até desempenhos ruins. Desde a chegada do Martins Varini, a situação do Atlético nas Copas é muito positiva, classificação contra o Ipiranga, classificação contra o Serro, classificação contra o Bragantino, até agora é invicto e até agora dá para dizer que a melhor versão que a gente viu do Atlético foi jogando nas Copas com o Martins Varini. Eu acho que os três melhores jogos do Atlético com o Varini foi Serro em casa, Bragantino em casa e Bragantino fora. Acho que foi ali os momentos que a gente conseguiu competir no nível mais alto, que a gente conseguiu entregar no nível mais alto e acho que por enquanto a gente tem um caminho promissor, tanto na Copa do Brasil e principalmente na Copa Sul-Americana. E é exatamente por esse caminho promissor que eu venho aqui para a gente trocar uma ideia em relação a o que o Atlético tem que fazer para a sequência da temporada. Vale a pena dar o all-in para tentar chegar o mais longe possível nas Copas e entender que o Campeonato Brasileiro é a terceira frente hoje do Atlético? Ou vale a pena você apostar no Campeonato Brasileiro paralelamente, desgastando mais a equipe, mas sabendo que o Campeonato Brasileiro pode te dar uma vaga numa pré-libertadores, que é muito importante para o Atlético para a próxima temporada, mas sabendo que você pode se comprometer em uma disputa que pode ser uma disputa além de uma vaga? Eu acho que esse ponto é muito interessante. O Atlético, em 2016, era um time que comemorava a vaga. O Atlético de 18 para frente, ele não era mais um time que comemorava a vaga. O Atlético era um time que comemorava títulos. Óbvio que boas campanhas, eu acho que a gente precisa sempre valorizar. Brasileiro de 22, Copa do Brasil de 21, Libertadores de 22, sabe? Campanhas ali que botaram o Atlético em evidência e que tiveram jogos históricos para o clube. Mas no final das contas, abrir mão de uma possibilidade de título para tentar uma vaga pode até fazer sentido. Mas é pouco corajoso. E acho que o Atlético, principalmente em um ano de centenário, precisa ser corajoso. E acho que o Atlético, principalmente em um ano tão relevante para a história do clube, precisa ser corajoso. Então, assim, é um sentimento de... A resposta para mim é óbvia. Mas eu vou tentar explicar o porquê para vocês, né? Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal. Lembrar que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. A gente vai botar o QR Code na tela para ficar mais fácil para você ir lá na KTO. Se inscrever e utilizar o nosso código Três Pontos me ajuda muito, muito, muito. Se você valoriza o meu trabalho, vai lá na KTO. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que vai me ajudar demais. Beleza, rapaziada? E acho que o primeiro ponto para a gente pensar em apostar nas Copas é exatamente isso, tá? A possibilidade de ganhar um título. Eu acho que se você olhar as possibilidades de confronto na Copa Sul-Americana, você percebe que, mesmo longe da sua melhor fase, o Atlético sempre teve possibilidade de chegar longe na competição. Ah, Thiago, o Atlético pode cair para o Belgrano? Pode, mas o Atlético pode se classificar. O Atlético tem condição de bater de frente contra qualquer time na Copa Sul-Americana. Belgrano, Racing, Cruzeiro, Boca, Corinthians. Eu sei que alguns estão no outro chaveamento, mas enfim. Em relação a nível de equipe. Em relação ao que os 11 melhores jogadores do Atlético entregam e os 11 melhores jogadores de qualquer outro time entregam. Então acho que o primeiro ponto é esse. E detalhe, o Atlético é um clube que vem num processo de, querendo ou não, um crescimento. O Atlético é um clube que, querendo ou não, vem estabelecendo uma maneira de jogar, vem defendendo melhor, vem atacando melhor. Então essa nota de corte que a gente viu até agora, o Atlético perante os clubes da Copa Sul-Americana, ela já mudou. O Atlético hoje acho que é mais favorito do que ele foi, por exemplo, na reta final da primeira fase. Beleza? Então acho que esse é um ponto muito importante. Na Copa do Brasil o cenário muda um pouco. O Atlético acho que ele não está nessa primeira prateleira da competição. Acho que a primeira prateleira da competição é o Flamengo, São Paulo e Galo. Mas vai dizer que o Atlético não pode se classificar contra o Galo? Vai dizer que o Atlético não pode se classificar contra o São Paulo? Um bom jogo na Baixada, um jogo seguro fora de casa? É possível. E óbvio, contra a Corinthians, contra a Juventude, contra a Vasco, aí a situação fica ainda mais acessível para o Atlético. Acho que na Copa do Brasil o maior fantasma acaba sendo o Flamengo, por retrospecto, e o maior fantasma acaba sendo o Flamengo também pelo nível do time do Flamengo, que é um nível muito alto. Isso aí ninguém tem muita dúvida. Então acho que em relação a nível de enfrentamento, o Atlético pode crescer e acho que um contexto de jogo de Copa faz o Atlético crescer. Como eu falei, até agora a melhor versão do Atlético foi realmente nas Copas. Até agora a melhor versão do Atlético foi realmente quando você tinha essa bagagem emocional que um jogo de Copa traz que faz o Atlético competir no maior nível possível. Então o Atlético do jogo contra o Grêmio, que a gente perde, não é o mesmo do Atlético que vai entrar contra o Belgrano. E não é o mesmo do Atlético que pode enfrentar um São Paulo. Isso precisa ficar muito claro. O Atlético vai se moldando, vai se adaptando e vai crescendo conforme a demanda. Eu acho que em questão de estilo de jogo, a gente, por enquanto, também teve a nossa melhor versão em um estilo de jogo reativo. Em um estilo de jogo onde a gente, em muitos momentos, precisou abaixar a linha e sair de maneira direta. Não de maneira apressada, não de maneira desorganizada, mas de maneira direta. E esse ponto, para mim, ele é muito impactante. Porque o Atlético, ele está construindo uma identidade, seja para um jogo de posse, seja para um jogo de mais transição, que se baseia muito no se conectar, nos jogadores trocando, nos jogadores entendendo que é um tocando para o outro. Não é bola esticada. Não é bola que a gente tem que rezar. Se você pega os contra-ataques do jogo contra o Bragantino, você percebe que é o contra-ataque que em nenhum momento está em uma zona de disputa. O momento do contra-ataque sempre é o momento do Atlético. Sempre é o momento que o Atlético tem controle da situação. Mas um Atlético, acho que por tempo de trabalho, acho que um Atlético, por vários cenários ali, ele ainda não se sente tão confortável com a bola ao ponto de ficar 60%, 70% de posse de bola contra o adversário. Acho que, por exemplo, tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil, tem contextos que a gente vai precisar criar, vai precisar ter esse ataque contra a defesa. E é um ataque contra a defesa que vulnerabiliza o Atlético, levando em consideração as transições que o Atlético pode tomar. E o Atlético ainda não é um time tão acertado em questão de transição defensiva. Mas a partir do momento que você se sente mais confiante para construir, acho que pode dar muito certo. Mas, por exemplo, Belgrano, o próprio Racing, acho que se vier para a Arena da Baixada, vai ter uma postura. Se a gente pegar o Fortaleza numa possível semifinal, aí na Copa do Brasil tem Corinthians, tem Vasco, tem, porra, Juventude. Mas são times que o jogo com bola do Atlético, eu acho que ele consegue superar. Ele consegue penetrar nessas defesas. Mas falando da armadilha principal, que é Coelho, Canóbio, Fernandinho acelerando, Zappelli acelerando, o Mastriano dentro da área, que foi basicamente o que a gente viu contra o Bragantino, os meios pisando na área também, mas isso a partir de muita conexão, de muita associação, que volto a dizer, para mim é a melhor versão do Atlético, para mim é a melhor maneira do Atlético jogar, é um contexto, é um cenário, que eu vejo o Atlético se potencializando e as Copas pedindo que o Atlético jogue esse jogo. É o que a gente sempre fala para vocês em relação ao fato do campo falar. O campo fala a favor do Atlético no aspecto de... O campo fala a favor do Atlético no aspecto de... A gente quer que você seja a sua melhor versão. E a gente não quer que você seja a sua melhor versão porque a gente é seu amigo. A gente quer que você seja a sua melhor versão porque o jogo pede isso. Sabe? Quando você vai enfrentar um São Paulo, é natural que o São Paulo fique mais com a bola. Quando a gente vai enfrentar um galo, é natural que o galo fique mais com a bola. Mas isso não é um problema, é muito pelo contrário. É um benefício. Então, Thiago, o Atlético tem que dar a unha nas Copas pelo nível de enfrentamento, pela possibilidade de ser campeão, pelo modelo de jogo potencializado em um confronto como esse, pela capacidade do Atlético crescer emocionalmente em jogos de Copa, que são jogos que têm uma bagagem emocional diferente. Para mim, não tem dúvida. É aqui, ó, sabe, na mesa de pôquer aqui, ó. All in, all in. Já estou ansioso para o jogo contra o Belgrano. Então, o Internacional primeiro, mas eu já estou ansioso para o jogo contra o Belgrano. Tamo junto. É nóis, rapaziada. Tchau, tchau.